Então, gente, pra essa crepioca de banana com aveia, eu vou precisar de uma banana, essa banana é grande, tá bem madurinha, canela, aqui tem uma colher de chá de canela, aqui eu tenho um ovo inteiro, aqui eu tenho duas colheres de sopa de farinha de aveia, tá? Aqui eu tenho 30 ml de leite gelado e aqui eu tenho quatro colheres de tapioca, aquela massa goma de tapioca, de fazer tapioca normal, gente, eu peneirei pra ficar mais fininha, tá? Ela já vem peneirada, mas eu peneirei pra ficar mais fina ainda. Então, vem comigo pra mais essa receitinha que você vai amar. Fica ligadinho. Pessoal, então vamos começar. Eu começo, né, amassando a banana. Esses ingredientes, gente, é pra essa quantidade, tá? Pra essa banana, bem grande a banana. Por isso, essa quantidade de ingredientes. Aí vai de acordo com a tua necessidade aí na tua casa, pra tua família, tá bom? E enquanto eu tô aqui amassando essa banana pra fazer essa receita maravilhosa com vocês, eu peço a você que tá chegando agora, você que não é inscrito, eu peço pra você se inscrever no canal, deixar o teu joinha aí, ativar o sininho pra você tá recebendo as notificações dos próximos vídeos que estão, assim, bem bacana, tá? Que eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo. Então, vamos pra receitinha. Gente, a banana já amassadinha, como vocês estão vendo aí. Eu vou colocar o ovo, tá? Vou já colocar um pouquinho de leite. Eu não vou colocar o leite todo agora, tá, gente? Eu vou colocando conforme aqui a necessidade da massa, tá bom? Aí a gente mistura. Gente, fica muito saboroso. Não precisa de açúcar, porque o legal da banana madurinha é que não é necessário você colocar açúcar e fica saudável, né, gente? Porque tapioca, aveia, ovo e banana é bem saudável, né? Se você não quiser a massa um pouquinho mais firme, você não precisa colocar o leite. Eu boto porque eu gosto, tá, gente? Eu vou colocar a massa de tapioca. Já vou colocar a aveia. E vou misturar tudo. Não vou colocar a canela agora, gente. Ó, já vou misturar tudo. Gente, não tem segredo. É bem facinho, tá? Eu vou fazer aqui com o meu café da manhã. Eu falei, ah, vou compartilhar com as meninas lá. E com as meninas também, né? Porque tem homem aqui que me assiste também, tá, gente? Não é só as meninas, não. Eu tenho escrito homem também que gosta, né? Tem homem que gosta de cozinhar, tá? Então, gente, ó. O legal, pessoal, é que você bata a banana pra ela ficar bem ralinha, né? Pra não ficar esses carocinhos. Porque esses carocinhos, assim, ó, é da banana que eu não bati bem. Mas quando vocês forem fazer aí na casa de vocês, batem bem a banana, tá bom? Gente, ó, eu vou colocar o resto do leite porque eu quero a massa um pouquinho mole, tá bom? Eu prefiro ela molinha. Pra mim tá fazendo a crepioca, tá, gente? A panqueca de banana, a crepioca, como vocês queiram chamar aí. Gente, agora o toque final é a canela, né, gente? A canela dá aquele toque, é aquele sabor maravilhoso. Quem gosta, né? Fica a critério. Eu gosto muito. Amo de paixão. Então, tá vendo, gente? A massa aqui já pronta. Agora a gente vai só assar a crepioca, que é também rápido. E o detalhe, gente, maravilhoso, é que é bem rapidinho, né? Você quer lanchar aí, tá sem ideias ou não tem nada pronto aí, ó. Bacana. Você vai aí, ó, amassa uma banana rapidinho e faz uma crepioca dessa maravilhosa e saudável, tá, gente? Então, ó, fica ligadinho até o final pra você tá conferindo mais essa receita maravilhosa. Eu conto com vocês até o final. Vamos agora assar a crepioca. Gente, agora eu passo, agora pra gente tá assando, eu passo um fio de óleo só, ó, pincelo, gente, aqui, ó. Se você não tiver óleo, pode ser manteiga mesmo, não tem problema não. O importante é você fazer a crepioca aí. Gente, então você procura algo que possa medir assim certinho, tá? Pra poder sair todas iguaizinhas. Então, ó, eu meço aqui, ó, que elas saem iguaizinhas. Assim, não totalmente, né? Mas, mais próximo possível, tá? Então, gente, não tem segredo. Essa crepioca fica muito saborosa. E é só aguardar, tá? Eu vou terminar aqui todas e já volto com vocês com o resultado. Pessoal, então, a última aqui, tá? Já terminei. Todas. Então, sobrou um pouquinho. Vou fazer assim um pouquinho maior. Vou fazer pouquinha coisa, ó. E me renderam, gente, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco crepioca. E tá bem grande, tá? Nós não estão pequenininhas, não. Já estão grandinhas. Então, gente, pra servir, você serve pra finalizar com melzinho. Que fica bem bacana, bem delicioso, tá, gente? Quase que dá errado aqui, ó. Aí, quando acontece isso, você tira, ó, o excessozinho. Fiscar. Pra ficar bonitinha, pra você servir pra tua família aí, bonitinho. Tá, pessoal? Então, ó, já tá prontinha. Finalizada toda, gente. Tá? Todas aqui, ó. Certinho. Vou esperar esfriar pra mim poder tá servindo. Pessoal, então, eu estou encerrando aqui. Olha que maravilha. Olha como ficaram bonitas. Apetitosas, não ficaram? Então, gente, eu agradeço a cada um de vocês pela companhia. Muito obrigada por estarem aqui sempre comigo, tá bom? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, os negócios de vocês, que Deus possa abençoar grandiosamente. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Amém.